Olá pessoas maravilhosas desse canal, estou aqui em São Paulo novamente e dessa vez eu esqueci o tripé de novo. Que blogueira de centavos. Ai, deixa eu tentar arrumar um fundo bonitinho. Poxa. Tá, vamos fingir que isso aqui é um fundo bonitinho. Gente, eu fui no evento da Vizela, dessa vez eu estou em São Paulo para ir no evento de blogaira. Foi no evento da Vizela, uma marca que, cara, eu gosto muito. A Vizela, meu primeiro vídeo no canal, eu sempre falo isso, né, porque é verdade. Meu primeiro vídeo aqui no canal foi com o corretivo deles, da Vizela. Então assim, a Vizela, dá licença, Vizela, vamos trabalhar junto. E aí eles me chamaram para esse, escondeu uma olhadinha. Eles me chamaram para esse evento, que foi o evento de lançamento da linha de vitamina C deles. Que eu já recebi em casa e que eu estou para testar. Porque muita coisa não é sabão, né, gente? Mas está lá para eu testar. E aí eu recebi outro quente agora. Vou até limpar minha pele já com ele. Trouxe nada de skincare para essa viagem. Vamos ver o que tem. Ui, está lacrado, gente. Não vou conseguir abrir. Mas tem sabonete líquido com vitamina C. Tem tônico renovador. Tem um serum booster. Com nano vitamina C 10%. Interessante, né? Serum é bom para você usar antes do seu hidratante, tá? E aí eu fui para o lançamento, para o evento de lançamento dessa linha especializada, que é focada em vitamina C mesmo. Então foi muito legal. O evento foi muito bacana, estava muito bonito. Tinha muitas comidinhas, comidinhas. Uma delícia. Vizela arrasou no evento. Só que eles arrasaram muito também numa coisa. Inclusive, tinha aqui com tons claros ou laranja. Não tinha nada laranja, né, gente? Aí eu fui com tons claros. A Vizela arrasou muito numa coisa. Os recebidos. Gente, a Vizela é muito generosa. Calma, que eu vou abrir tudo aqui com vocês. Caramba, sério. Eu nunca vi uma marca tão generosa assim em evento. Vamos lá. Eu ganhei essa espuma de limpeza facial. Já é um produto mais antigo na marca. Mas muita gente me falou lá no evento que é incrível. Que é maravilhosa. Que eu tinha que conhecer. Essa aqui eu peguei de cara dura, tá? Falei, ah, então deixa eu pegar aqui que eu não conheço. Aí eu peguei. É, niacinamida, sulfato, livre de sulfatos, com extrato de algodão. Pro vitamina B5, limpa a pele. É uma espuma, né? Então você faz assim e sai uma espuminha. Uh, uma espuminha de limpeza. Adorei. Gente, esse vídeo eu só vou mostrar, tá? Depois eu faço um vídeo usando. Veio esse serum Radiance. Já faz um tempo, tá? Que a Vizela tem esse serum na linha. Eu já usei o hidratante há um tempinho atrás. Maravilhoso o hidratante. Vou testar esse Radiance. Esse blush aqui, cara, ele viralizou um tempinho atrás. Que a Vizela lançou, né? Os blushes deles. E eu não testei nenhum até hoje. E esse blush na cor 2, ele foi o queridinho do pessoal. Aqui. Parece um rosa bem rosa, né? Não sei se é o meu estilo. Ó, eu gosto de um blush. Já tá saindo esse blush que eu passei. Mas... Vamos ver, né? Vamos testar. Ele tem uma leve cintilância. Nessa luz não vai dar pra ver. Mas ele tem uma leve cintilância. Veio também base. A base tinha um espaço lá que a gente podia testar. A base e o corretivo. E descobrir qual o ideal pra nossa tonalidade, né? Então eu testei lá. Passaram aqui no meu pescoço. A maquiadora que tava lá falou que pra mim o ideal é a 6. Vamos ver. Mas eu fui e peguei a 7 também. Porque eu fiquei até o final do evento. Porque eu vim pra São Paulo pra participar do evento. Então, gente, eu fico até o final do evento, né? Eu vim pra isso. Aí, no finalzinho, a gente pôde pegar um pouquinho mais de coisas. Tipo, o produto que eu não conhecia. Mas esse kit já tava muito generoso, tá? Eu só peguei... Peguei três produtinhos só a mais do que veio no kit. Um deles foi a base. Ó, essa aqui é a cor 6. Cor 6. Ai, ó. O blush, ele é... O perolado dele é dourado. Gostei. Gostei. Cor 6, cor 7. Olha só a diferença. A 7 é bem amarelada. A cor 6 é mais neutra. Pra mim vai ser a 6. Com certeza. Eu vou separar a 7 também. Pra mandar um desapego. Porque eu não fico com nada duplicado não, tá, gente? Isso é uma coisa que eu não sou em acumuladora. Graças a Deus. Eu sou apegada com algumas coisas. Mas acumuladora não sou. E essa base, ela tem ativos também. Ela tem ácido hialurônico e rosa mosqueta. E essa base é muito boa. O próximo produto foi o Cream Tint. Que é um tint labial cremoso, a princípio. Também nunca usei. É muito legal porque tem muito produto aqui da Visela que eu nunca usei. Vamos experimentar aqui agora. Esse daqui é a Nayara Morrone, que tava lá. Beijo, Nay. Ela que me falou que essa cor era a mais bonita. Hum, ele... Hum, ele tem gosto. Tem gosto da Noninho. Nossa, muito gosto da Noninho. Da Noninho puro. Essa é a cor Pop Kiss, não é? É, pelo que eu entendi, essa é a cor Pop Kiss. E ele é um creminho mesmo. Parece um batonzinho, gente. Um batom levinho. Não é muito líquido. Tem hidratante labial. XO, XO. Beijão. Boa. Vou testar depois. Ai, ganhei esmalte da Visela. Amei. Ó, várias cores. Nunca usei nenhum esmalte da Visela. Ó, cor só vinha passeio. Cor, sempre com fome. Cor, só festa. Work, work, work. E... Só dorme. Tem um batom aqui também. É 24 horas da coleção Dog Lovers, só que pequeno. Vocês diminuíram o tamanho dos batons Dog Lovers, Visela? Ah, não. É um brinde. Olha, eu já tô brigando com a Visela. É brinde. Qual é essa cor? Pug. Ah, eu não tenho essa cor. Deve ter lançado depois, né? Ou antes. Enfim, eu comprei toda essa coleção de batom. Da última vez que eu vi que tinham lançado. E eu amo todos. A cor pastora alemão é um marrom. Ai, lindo. Bonita, né? Nossa, se eu já tivesse esse batom antes, eu teria ido com ele. E ele é um mate confortável. Eu sei porque eu já tenho. Os outros, né? Veio esse pó também, que é da mesma linha da base. E ele também já tinha nessa mesma cor, eu acho. Cor 2. Ele é um pó que tem efeito acetinado. Ele tem um pouquinho de brilho. Mas é pouca coisa, gente. Não fica particular de brilho no seu rosto, não. Não se preocupem. O corretivo. Meu corretivo... Esse aqui tava acabando já. E esse corretivo é muito bom. Vocês sabem que de olheiras eu entendo, né? Esse corretivo é muito bom. E eu soube... Eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Mas eu soube, gente, que a visela vai ter camuflagem. Vai ter corretivo colorido. Esse corretivo é muito bom, tá? Quem tem olheira aí e tem a região mais recicada, esse corretivo é bom. Ó, essa cor que eu peguei é a 6. 6. Que é um pouquinho mais claro, né? Acho que ele ia ser do tonzinho certinho. Um pouquinho mais claro. Essa é a base 6 e esse é o corretivo 6. Tem o primer Pore Filter. Eu lembro que quando esse primer lançou eu fiquei muito curiosa. Eu via muita publicidade deles. O meu momento. O meu momento. Pão iluminador solto Glow Gang. Dizem que esse pó é muito bom. Eu não tinha. Ó, muita coisa que eu não tinha, gente. Muita coisa. Vou fazer um vídeo só a visela, tá? Em breve. Ó. Ai, que lindo. E é bom que ele é desse estilo aqui. Gosto. É atual. Ó. Esse é mais pra... Ó, eu tô com um iluminadorzinho cremoso. Aí eu postei um videozinho de iluminador cremoso no meu Instagram hoje, gente. Ai. Fiz do fundinho do meu coração. Que é do jeito que eu tô gostando de usar iluminador. Essa luz não tá dando pra ver muito, não. Mas, ó. Depois eu vejo melhor na luz do sol. Mas aqui ele tá bem bonito. Bruma fixadora. Fix real. Isso aqui, gente. Parece uma colinha na maquiagem. Só que no bom sentido. Faz com que sua maquiagem dure e fique intacta. No meu TikTok eu postei um vídeo que eu mostrei que a maquiagem resistiu, assim, muito, muito, muito bem com essa linha. Eu já tenho essa e eu tenho também as gotinhas, a blindagem, que é muito boa. Muito boa mesmo. Cera hidratante para cutículas. Ah, esse eu peguei mesmo. Não tava na caixinha, não. Mas é porque agora eu tô hidratando as minhas cutículas. Desde que eu tirei o alongamento. Ai, minha unha tá sofrida. Aí eu tô hidratando até as minhas cutículas. Eu tenho usado uma serinha da Balne. Que eu derrei. No test kit. Nossa, mas essa aqui da Visela vem mais. A da Balne é menorzinha. Uma serinha mesmo. Aí eu fico, gente. Eu fico no computador e hidrato cutícula. Vejo TV e hidrato cutícula. Ai, minha vida é essa agora. Eu tenho percebido uma melhora. Tipo, eu não preciso ficar tirando tanto. Sabe? Tapiseira para olhos ultra black. E big no panda. Finally. Finalmente eu vou usar essa máscara no panda. Eu nunca usei. Isso aqui é um clássico da Visela. Deve ter sido um dos primeiros produtos que a Visela lançou, né? Eu acho. Na minha cabeça. Ó, que fofura. A Visela tem umas embalagens fofas demais. Ó, que diferente isso aqui. É assim mesmo? É assim mesmo? Agora não vai dar pra ver. Mas eu vou testar com certeza. E gente, tudo isso. Olha, normalmente não vem tanta coisa nos eventos, não. Geralmente a gente recebe o lançamento mesmo, né? Porque a gente foi lá pra conhecer o lançamento. Aí recebe o lançamento em mãos, o produto. Que no caso foi a vitamina C. E é isso. E seja feliz. E tá ótimo. Mas a Visela resolveu ser muito, muito, muito generosa. Amei, Visela. Porque eu vim do Rio de Janeiro, né? Então, ó, valeu a pena. Pronto, gente. Foi esse o vídeo. Olha só. Falei que eles foram muito generosos. Tô aqui no mesmo hotel que eu tô ficando sempre aqui em São Paulo. Que é o Ibis. E se não tem aquela cama aqui, eu consegui pegar uma cama assim normal. Ai, ótimo. Ó. É bem compactozinho, mas é tudo que eu preciso. Porque geralmente eu só venho, participo, deito, duro, vou embora e volto pra casa no dia seguinte. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual produto você ficou mais curiosa, curioso. Pra conhecer logo. Pra falar, Ellen, faz vídeo logo, pelo amor de Deus. Porque eu posso fazer. Aqui no YouTube eu vou fazer um vídeo assim com tudo, né? Mas no Instagram, no TikTok. Eu sempre faço vídeos mais detalhados, testando de forma mais detalhada alguns produtos, tá? Então comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal que essa inscrição ajuda muito aqui o meu trabalho. Muito obrigada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau, tchau. Um beijão e tchau, 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 tchau.